Ao perceber que a essência mora nos detalhes, a vida ganha um outro ângulo. Um jeito surpreendente de ver o mundo. Uma forma sublime de admirar a imensidão e mergulhar em novas perspectivas. Uma viagem inédita a 700 mil metros do chão. Com imagens incríveis obtidas a partir da estratosfera, a nova linha Perspectivas da Guararapes retrata os locais mais bonitos do nosso planeta. Vistos de uma maneira completamente inovadora e em alta definição. As histórias vividas em cada esquina de São Paulo. E os segredos por trás de cada árvore da floresta amazônica. Uma novidade exclusiva que chegou para quebrar paradigmas com sua infinidade de detalhes nunca antes vista. Uma experiência sensorial simplesmente inesquecível. Nova linha Perspectivas Guararapes. Impressionar é só uma questão de perspectiva.